Gustavo Lima enaltece a sua banda no Embaixador em Concert e ele fez um convite inusitado para um músico, foi sensacional. Roda a vinheta que eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Vamos, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no Canal TV, meu, o sertanejo é o canal mais sertanejo do Brasil. Aqui é trabalho, tá, meu filho? A gente não brinca em serviço. Acabou de acabar o Embaixador em Concert. Ó, até que eu já estou tomando... Estava tomando uma aqui. Mas eu tenho que trazer alguns momentos muito interessantes aí do Embaixador em Concert. Foi a última live do Gustavo Lima que ele fez com a sua banda e também com uma orquestra. Foi sensacional, eu assisti. E eu recortei um pedaço aqui pra vocês, pra trazer pra vocês o momento que o Gustavo Lima enalteceu a sua banda. Inclusive, tem que parabenizar a banda aqui. E no final, ele fez um convite inusitado pra um músico que foi sensacional. Acho que pegou de surpresa até o músico. Você tem que assistir até o final. E ó, se vocês quiserem mais momentos especiais, eu recortei alguns momentos especiais desta live que não foi disponibilizada no YouTube. Pra quem não sabe, essa live, você tinha que comprar um ingresso na plataforma. Não vou falar o nome da plataforma, porque a plataforma tá pagando a gente, né? Então, se você quiser mais momentos, já comenta aí abaixo se você assistiu. Comenta aí abaixo também o que você achou do Embaixador em Concert, tá? Agora fica com o vídeo completo, a parte que ele enaltece a sua banda e no final ele fez um convite pra um músico. Beleza? Confere aí. Vocês fazem parte da minha vida agora, agora, tá? Que bom. E eu queria muito também agradecer a minha produção, a minha equipe, a minha banda, né? A esse menino maravilhoso que vem lá da cidade de Lagoa do Itaenga, no Pernambuco, que é o The Django. The Django, muito obrigado pelo carinho. Eu te amo pra caralho, tá? Ao Diogo, que vem lá direto de Aracaju, no Sergipe. Eu amo você pra caralho, viu? Tá? Ao carequinha que vem lá de Catende, no Pernambuco, né? A gente brincou que ele seria, que ele era do Líbano, né? Manda um abraço em Líbano, porra, galera. Um abraço ao... Não, ao Líbano, porra. O repertório acabou. Não, não, usa o que você puse primeiro. Massarreti Serri. Marroi Serri, 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 Marroi Serri. Marroi Serri, Marroi Serri, Marroi Serri, Marroi Serri. Perfeitamente. Direto do Pernambuco, no... Catende no Pernambuco, o carequinha do trompete. Esse menino de Uberaba que eu amo pra caramba. Marcos Paulo. Marcos. Você sabe que é nós, né, irmão? Né? Nosso produtor musical, Reinaldo Meirelles, da cidade de Ribeirão Preto. Te amo pra caralho. Você tá lindo com as suas mechas louras. Tá lindo. Você fez um alisamento nesse cabelo. Você fez uma hidratação. Que eu tô vendo que quem não se destaca, não se renova. Né? Eu gostei do seu cabelo, do seu velão de bachata, da sua pedaleira. O nosso produtor, Reinaldo Meirelles, que fez os arranjos diretamente com o nosso querido Adriano. Galera, obrigado, Gustavo. Obrigado a todos aí. Ao Ronaldo, ao Adriano, a toda a orquestra, toda a banda. A gente se dedicou bastante pra fazer esse show, especialmente pra todo mundo que tá em casa aí nessa pandemia, né? E logo, logo vamos voltar aos palcos aí pra animar todo mundo. É isso aí. Agora a gente tá, né, Reinaldo? A gente tá preparando o nosso próximo DVD, que vai ser em Boston, nos Estados Unidos. Dia 15 de agosto, a gravação do DVD. Então a gente tá produzindo uns arranjos. O Reinaldo já tá fazendo arranjos maravilhosos. Eu queria agradecer você em público aqui, mais uma vez, pelo carinho, pela parceria e pela amizade. Eu te amo pra caralho, tá, cara? Te considero. Você é o cara. El bachateiro. El bachateiro. Aqui, direto, João Piero, Minas Gerais. O meu primo, o meu irmão, que é esse cara que eu convivo desde a minha infância. Gustavo Beltrão. Olha, lembrando do nosso querido maestro Marinho, que infelizmente a gente perdeu essa semana. Tem dois acordeonistas que eu respeito muito, 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 muito. Um, que é o Marcelo Voninho, um grande ícone da nossa música brasileira, do nosso, né, o Voninho, nosso saudoso Voninho. E o Gustavo, que é o Gustavo, que é o discípulo de todos esses caras. Gustavo Beltrão, você é o cara. Eu sou seu fã. Obrigado pelo carinho, pela amizade, por tudo, tá? É um carinho, assim, muito grande poder estar contigo, poder desfrutar desses momentos maravilhosos com você. Eu que agradeço, com certeza, a oportunidade de você dar pra mim continuar na sua equipe, na sua banda. Eu sei bem o que você passou, né, naqueles tempos que, de vaca magra, difíceis. É, pra quem não sabe, eu e o Gustavo aqui, a gente tocava em banda, lá em 2005, pra outros cantores. A gente era músico, eu tocava guitarra, violão, e ele era safoneiro. E hoje tudo mudou, e hoje ele toca comigo, segue esse sonho comigo, e é... Primos. Muito obrigado, irmão, tamo junto. Na percussão, ele direto de Salvador, na Bahia. Tchau! Tchau! Você é o cara, viu? Você é o cara, direto de Uberlândia, Minas Gerais. O nosso DJ, o nosso gostoso, o nosso lindo, maravilhoso. Ele toca salsa, ele toca bambu, ele toca bachata, tendelzinho. Uh, obrigado, Gustavinho, pela sua oportunidade de estar aqui somando mais um pouquinho nessa sua história. Você sabe que agora são seus últimos momentos aqui na banda. Porque na hora que os shows votarem, você é o nosso DJ que vai estar tocando em todos os botecos. Amém! Em todos os eventos do país. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau, o tchau, o tchau já vai te caçar hoje outra pessoa pra tocar no seu lugar. Que você chegou o seu momento de brilhar, meu amigo. Amém! Te amo, obrigado. Valeu, Breno, valeu, Matuza. Balada! Tamo junto, tendelzinho! Tamo junto, família! DJ tendelzinho! E ele, na batera, Adriano, é o cara que nunca errou o hit, ele nunca errou o beat. Sabe o beat? Ele nunca erra. Ele nunca erra. Ele é sempre atencioso. Ele, pra mim, um dos melhores. A gente tem grandes bateras no Brasil. Mas pra shows, assim, ao vivo, gravação, é ele. Hit! Na bateria. Te amo, Hit! Tamo junto. E, também, né, porra, no baixo, o maior baixista. Não, o menor baixista. Em tamanho menor, né? Mas é o cara que fez, já gravou comigo uns 3, 4, 5 DVDs, né? É um cara que eu admiro muito, tem um carinho enorme. E hoje eu fiz um convite especial pra ele. Eu quero que, quando os shows voltarem, as coisas, todos voltarem ao normal, eu quero que ele me acompanhe na estrada. Você acha que ele vai aceitar? Não, deve, deve. Deixa eu falar uma coisa. O pessoal de casa e quem tá aqui assistindo, a banda tá de parabéns. Esses arranjos foram novos, tocar com orquestra não é fácil, porque tem que tá no clique, tem que tá no beat, tudo certinho. Orquestra não é como uma banda que volta pra, assim, pra uma frase, assim, tão facilmente, porque são várias pessoas tocando com partitura. Em dois dias, eles aprenderam tudo e estão tocando com esse nível aí. Parabéns. Foram dois ensaios, né, maestro? Dois ensaios. Fantástico, fantástico. Parabéns. Sua banda tá de parabéns mesmo. Olha, Luizinho, você tem o convite de ficar agora na nossa banda, tá? Você que tá seguindo carreira solo, eu sei como é que vem. Como diz o ditado, do Gustavo Lima é o seguinte, é, separou café e amor, né? Separou carreira solo. Não deu certo, café e amor, né? Então é isso. Cara, eu te admiro pra caramba, você é um grande músico, um grande, uma grande pessoa acima de tudo. Porque antes de ser músico, você é uma grande pessoa, você é um grande ser humano. E vamos com a gente, tá? Vamos? Posso contar? É, 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 é. E foi o Luizinho que gravou esse hit, não esse hit aí. Eu quero fechar agora com o apelido carinhoso, Reinaldo. O nosso produtor, Reinaldo Meirelles, que é o nosso, é o loirinho da vachata. E eu quero fechar com essa música maravilhosa, que tem um grande significado na minha vida. Inclusive foi o, foi o Luizinho que gravou esse baixo, né? Vai fazer igual o disco, igual foi lançado. Vamos lá? Gente, Brasil, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoa, muita saúde, tá? Vamos amar os nossos próximos, as pessoas que estão do nosso lado. Vamos criticar menos, vamos amar mais, vamos dar valor mais, né? Porque é o seguinte, morre e fica tudo aqui. Daqui você não leva um centavo, daqui você não leva o seu ego, daqui você não leva a sua vaidade, daqui você não leva as suas conquistas. E sim, o teu respeito que você conquistou das pessoas que te amam, que te respeitam, que tem um carinho enorme por você. Então, faça o bem sem olhar a quem, dê amor a quem dê amor, a quem te valoriza, a quem gosta de você, a quem te ama, ok? Porque o resto é o resto. E a gente nunca, nunca, nunca precisou do resto pra sobreviver, pra seguir em frente. Então é isso, turma. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Obrigado!